De janeiro a junho, a balança comercial, que é a diferença entre expotações e impotações, teve um saldo positivo. Foi o melhor desempenho para um primeiro semestre desde o início da série histórica, há 28 anos. Um recorde para o período. O saldo positivo da balança comercial de 23 bilhões e 600 milhões de dólares entre janeiro e junho deste ano é o maior para o primeiro semestre desde o início da série histórica, em 1989. O valor é cerca de 10 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o saldo positivo foi de 2 bilhões e 200 milhões de dólares. Em junho, o saldo comercial foi de quase 4 bilhões de dólares. Entre os produtos que impulsionaram a balança comercial neste primeiro semestre estão a soja e os automóveis. O superávit da balança comercial recorde de 24 bilhões é um bom resultado. Ele ajuda no reequilíbrio das contas externas do Brasil no mês de maio. Tivemos até um superávit em transações correntes e a conta da balança comercial é a principal conta que contribui para essa melhora do ambiente externo do Brasil. O governo acredita que a oscilação no preço do dólar não vai afetar a balança comercial neste ano. Isso porque grande parte dos contratos com compradores estrangeiros já foram fechados. A estimativa do governo é que a balança comercial brasileira feche o ano com superávit entre 45 e 50 bilhões de dólares. Nas importações, houve redução em todos os setores. No entanto, o feijão, que teve alta nos preços devido a pouca oferta, registrou aumento nas importações da Argentina. Foram 64 mil toneladas neste semestre, 117% a mais do que o registrado no mesmo período de 2015.